Clomiião, glorzi mi? Clomiião, glorzi mi? Meti na jota, Encontada, Com a vara pirim-pim-pim Clomi gegeben Glorzi min? Meti na jota, Com a vara pirim-pim-pim Nossa... Nossa... Que piruco lousa Acabei de te dar o cozinho e tu já quer funerir de novo Nossa... Nossa... Que piruco lousa Acabei de te dar o cozinho e tu já quer funerir de novo Ela vem cá de 4 e eu fico com a luz Funky já tá cansado Mas você não quer largar Joga no mundo pro alto Funky já tá cansado Mas você não quer largar Joga no mundo pro alto Come eu, goze em mim Mete na jota encantada com a vara perim-pim-pim Come eu, goze em mim Mete na jota encantada com a vara perim-pim-pim Nossa, 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 que peru guloso Acabei de dar o cozinho e tu já quer fuder de novo Ela vem cá de 4 e eu fico com a luz Funky já tá cansado Mas você não quer largar Joga todo mundo pro alto O que já tá cansado O que já tá cansado Mas você não quer largar Joga todo mundo pro alto Com o bicho é zero, my man